Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luz Ademar, um abraço a todos. Vamos falar da Série D, hein? Série D do Campeonato Brasileiro, nona rodada, a segunda do retorno. E por quê? Porque a Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, divididos em 8 chaves, com 8 equipes cada uma. E aí, após turno, 7 jogos, com retorno, mais 7 jogos, já estamos na segunda rodada do retorno, os quatro primeiros colocados de cada um dos oito grupos se classificam, no total de 32, e vamos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da última divisão, Série D. Bom, eu quero começar esse boletim convidando vocês a fazer a inscrição no canal do Luz Ademar, ativar o sininho para ser avisado a cada novo vídeo e, principalmente, dê um likezinho e dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, eu quero começar o boletim também falando da ferroviária. Que campanha fantástica da ferroviária, aqui do futebol paulista, da cidade de Araraquara, o único paulista no grupo A6. Os outros quatro paulistas estão no grupo A7. A ferroviária vem fazendo a segunda melhor campanha da competição, entre os 64 clubes. Ela tem 22 pontos, só perde do Castanhal do Pará, com 23. Mas, assim, sem desmerecer ninguém, o grupo do Castanhal do Pará, que é um centro que tem remo, que tem paisanduque, enfim, que é um centro de futebol, ele tem times de Roraima, times do Acre, times de Manaus, centros não tão fortes assim, sem desmerecer. A ferroviária tem times de Minas Gerais e tem times do Espírito Santo. Claro, a campanha do Castanhal é sensacional, já está praticamente classificada, a ferroviária também. Mas, eu destaco a ferroviária porque o Elano, treinador, é aquele mesmo. Que começou no Guarani, que sucesso no Santos, que sucesso fora do país, no futebol inglês, enfim. Seleção Brasileira, Copa do Mundo, e na carreira de treinador começou o ano passado, ele já tinha passado pelo Santos, auxiliar, até treinou ali e tal. Mas começou o ano passado na Inter de Limeira, no Paulistão, boa campanha. O time não caiu, fez campanha sossegada. Esse ano, assumiu o lugar do pintado na reta final, em três jogos, duas vitórias, um empate, e classificou o time para as quartas de final. Mesmo sendo eliminado pelo São Paulo, o time fez a sua melhor campanha, desde que subiu. Olha que belo trabalho do Elano. Outro detalhe, o Elano, na Série D, estreou perdendo a única derrota da ferroviária, por 3x0, em Sorocaba, no interior de São Paulo, para o Oberlândia. E por que jogou em Sorocaba? O seu campo em Araraquara, Arena da Morada do Sol, estava em reforma. E aí foi ali, na primeira rodada, que ele tomou três gols. De lá pra cá, ou seja, em oito jogos, não tomou mais gols. Olha que espetacular a campanha. E a ferroviária tem 17 gols marcados e só os três sofridos na primeira rodada. Até anotei aqui, ele tem 720 minutos sem sofrer um gol, que é um recorde na história do clube. Com o Elano no comando, são 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Uma na Série D, uma para o São Paulo eliminar no Campeonato Paulista. Campanha maravilhosa, líder ferroviária disparada no Grupo A6 agora com 22 pontos. No domingo, venceu o Patrocinense fora de casa por 2 a 0. Zé Leandro contra e o Bruno Santos numa bela cobrança de falta. 2 a 0 e o Roviária disparou e está praticamente classificado. No seu grupo, nós temos a Caldense, que a segunda colocada fez 6 a 0 no Aga Negra, lá no Mato Grosso do Sul. O destaque da Caldense, da vice-líder, é o Gabriel Santos, que o apelido dele é Guinegueba. Ele fez 3 gols, o Gaio Ribeiro fez mais um, o Mariotto mais um e o Patrick Lopes. Mas o Guinegueba, com esses 3 gols, ele era artilheiro do Campeonato 1-2 com 8 gols. Foi a 11 e disparou também o artilheiro isolado. Em terceiro lugar vem o Uberlândia. O Uberlândia, nesse grupo da Ferroviária, acabou perdendo. Deu para o Rio Branco-Vilenense, lá no Espírito Santo, por 1 a 0, mas mesmo assim só caiu da segunda para a terceira colocação com 15 pontos. E o Boa Esporte, que empratou com o Rio Branco, também do Espírito Santo, por 1 a 1, é o quarto colocado com 13 pontos. A vitória do Rio Branco-Vilenense no time do Uberlândia, ele encostou ali no Boa e aí a briga está aí na quarta colocação. O Rio Branco do Espírito Santo tem 9 pontos, o Aguia Negra tem 5, o Patrocinense 3. Situação mais confusa, mas a Ferroviária vai firme e forte. Uma classificação tranquila e um trabalho espetacular do Elano. Quando eu estou falando dos clubes paulistas, vamos para o grupo A7, então. O grupo A7 nós temos Portuguesa, Santo André, Inter de Limeira e o São Bento. Os clubes paulistas. Olha, os times da ponta da tabela, ninguém venceu. O Portuguesa empatou em casa com o Bangu, no Canindé, por 1 a 1. Aliás, a única derrota da Portuguesa foi para o Bangu e o Moça Bonita. Agora tropeçou no Bangu e no Canindé. Mesmo assim, segue líder com 16 pontos. O Santo André jogando fora de casa com o quarto colocado, o Cianorte. Empatou por 1 a 1. E aí o Santo André, com esse resultado, segue na vice-liderança com 14 pontos. O Cianorte chega na quarta colocação com 12. E o Madureiro, terceiro colocado, jogando em casa, fez 1 a 0 no São Bento. Mais o São Pai, mais o São Bento, com o Caian, com o Cadu. Conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Mas, mesmo assim, segue na lanterninha com 8 pontos. A Inter de Limeira, sem treinador, tinha mandado o Coelho embora. E o Roger, aquele ex-atacante que jogou até o Paulistão pela Inter de Limeira, ele é dirigente, ficou ali quebrando o galho no banco de reservas interino. A Inter de Limeira ganhou também do Boa Vista em casa por 1 a 0, gol do Guimêndes. A Inter de Limeira colou ali, tem 10 pontos. Foi na sexta colocação, dois pontinhos atrás do G4. E está brigando. E veremos como fica. Já que já falamos dos clubes paulistas, da Ferroviária, do São Bento, da Inter de Limeira, da Portuguesa, do Santo André, vamos falar agora do time de melhor campanha no Grupo A1. O Castanhal do Pará. O Castanhal, olha, venceu o Atlético lá no Acre por 1 a 0, gol do Ilha Fazendinha. 23 pontos, melhor campanha entre os 64 clubes, disparado praticamente classificado. E quem vai bem também é o São Raimundo. O São Raimundo é o vice-líder, é o time de Roraima, com 19 pontos. Ele fez 3 a 1 em cima do terceiro colocado. O Galvez do Acre, depois do Juninho, do Tavinho e do Eric, o Eduardo Oliveira descontou. O São Raimundo tem 19 e em terceira colocação continua o Galvez do Acre com 15. O sossegado. O quarto colocado é o Penharol, Penharol de Manaus. Mesmo perdendo o Ipiranga do Amapá por 1 a 0, gol do Araújo, o Penharol continua com 11 pontos. Mas agora o Ipiranga que venceu está colando ali com os mesmos 11 pontos e só nos critérios. Aí, com 9 pontos o Fast de Manaus, o oitavo é o Gás de Roraima e o último é o Atlético do Acre, já com poucas chances de buscar a classificação. No grupo B, quem vem bem é o 4 de julho. Vocês vão lembrar o 4 de julho na Copa do Brasil, venceu o São Paulo no Piauí, depois tomou de 9 no Burumbi, mas é um time que vem fazendo boa campanha. E o 4 de julho, você percebe a campanha dele, mesmo ele perdendo nessa rodada lá pelo Motoclube do Maranhão, aliás, o Motoclube do Maranhão venceu por 1 a 0, pelo Ted Love, e aí assumiu um lugar dentro do G4, virou 4º colocado com 12, 4 de julho não perdeu a liderança com 17. O 2º colocado é o Guarani, lá de Sobral, do Ceará, que atuou em casa com o Imperatriz por 1 a 1. O Guarani é 2º colocado com 16, o Imperatriz continua o 3º com 14, e aí nós temos a briga. O Motoclube assumiu a 4ª colocação, com os mesmos 12 pontos do Motoclube, o Juventude do Maranhão, que também venceu na rodada, e aí a gente tem uma situação meia tranquila, porque Juventude vencendo o Tocantinópolis por 1 a 0, tem os mesmos 12 pontos do Motoclube, aí você tem o Paragominas com 10, o Paragominas empatou com o Palmas por 1 a 1, o Palmas que está ali com 8, enfim, a briga do 4º para baixo é boa. Já o 4º de julho, o Guarani de Sobral e o Imperatriz vão se consolidando ali nas três primeiras colocações. Vamos passar então para o grupo A3, A3 onde o ABC tomou uma goleada do Flamengo na Copa do Brasil e continua líder. Agora é com o ABC jogando fora de casa com o Central lá em Caruaru, empatou 1 a 1, o Gustavo Henrique do ABC e do Jardel do Central, o melhor para o ABC segue na liderança tranquila com 19 pontos, o Central com o 7º é o Lanterninha, situação mais complicada, o 2º colocado é o América de Natal, que empatou em casa com 13 por 2 a 2, é o Vinho e Mazinho para o América, Gindré e Euler do time do 13. Então o América continua na 2ª colocação com 15 pontos, e o 13 está ali na 4ª colocação com 12 pontos, brigando bem, porque o 3º colocado é o Campinense que tem 14, o Campinense fez 3 a 0 no Atlético Cearense, gols do Fábio Lime, do Aleph e do Endel. Então nós temos o ABC com 19, o América de Natal com 15, o Campinense com 14, e aí você tem o 13 com 12 pontos, são os 4 primeiros colocados. Já no grupo A4, a Juazeirense, que também tomou uma goleada do Santos na Copa do Brasil, empatou em casa com o Sergipe, a Juazeirense continua na 1ª colocação com 19, o Sergipe é o 4º colocado com 15 pontos. Nesse mesmo grupo, o Itabaiana que está caindo, hein, gente? Estava invicto e perdeu as duas últimas, perdeu hoje lá em Sergipe, o Bahia de Feira por 2 a 1, Pedro Henrique para o Itabaiana, Jones e Tiaguinho para o Bahia de Feira, e aí o Itabaiana com 15 pontos, caiu para a 3ª colocação, porque o 2º é o Retrô de Pernambuco, que foi jogar com asa lá em Arapiraca, fez 1 a 0 o gol do Maicon Félix. Então o Juazeirense com 19, Retrô com 16, Itabaiana com 15, e o Sergipe, que empatou 0 a 0 com a Juazeirense, com 15, são os 4 primeiros colocados, que já estão abrindo um pouquinho do Bahia de Feira de Santana, que é o 5º com 11 pontos, situação um pouquinho mais tranquila. A briga boa é no Grupo 5, o A5, porque o novo líder agora é a Paracidense, que venceu o Brasiliense com o gol do David por 1 a 0, o Paracidense assumiu a liderança com 18 pontos, deixou o Brasiliense na 4ª colocação com 14, já abriu 4 pontos ali. O 2º colocado é o Goianésia, que perdeu para o Nova Mutum por 2 a 0, mas mesmo assim fica com 16 pontos, contra 14 do Nova Mutum, que igualou em número de pontos do Brasiliense, que está na 4ª colocação, mas perde nos critérios. Olha que briga boa ali. O 3º colocado é a União de Rondonópolis, jogando fora de casa, jogando em Goiânia, ganhou do Jaraguá 2 a 0. Então, você tem Paracidense com 18, Paracidense de Goiânia, Goiás, você tem o 2º colocado Goianésia de Goiás também, o 3º colocado União de Rondonópolis no Mato Grosso, e o 4º colocado com 14 pontos, Brasiliense, mas com o Nova Mutum muito próximo ali. A briga pela 4ª colocação é sempre muito boa nesse grupo. Já no Grupo A8, já que nós já falamos do Grupo da Ferroviária, A6, líder, e do Grupo da Portuguesa, A7, que é líder também, o 3º melhor campanha é o Futebol Clube Cascavel. Cascavel está muito bem, em 21 pontos, fazendo campanha sossegada, enfrentou o Juventus lá de Santa Catarina, empatou por 1 a 1, Matheus Claudino para o Juventus, Robinho para o Cascavel, o Cascavel com 21 pontos, o 1º colocado é o disparado, o Juventus com 12 é o 4º colocado. Olha a diferença do 1º, 21, 4º com 12. Então quase classificado também o Cascavel. A vice-liderança é do invicto, o Joinville. Joinville empata bastante. Empatou com o Caxias lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas esse 0 a 0, o Joinville tem 17 pontos, e o 3º colocado é o Caxias com 13. Então notem, Cascavel com 21, disparado. Joinville com 17, bem à frente. 3º colocado é o Caxias com 13, e o Juventude tem 12. Aí Marcílio Dias com 10, aí Moré com 7, Esportivo com 8, Rio Branco com 6. Brigam ali, tentando uma vaguinha no G4 um pouco mais complicado. Então notem que a gente tem o Castanhal no grupo A1, Ferroviária no grupo A6, e o Cascavel no grupo A8. Mesmo na segunda rodada do retorno, ainda faltam cinco rodadas, praticamente classificados, e estão pontuando cada rodada, abrindo vantagem na primeira colocação. Eu volto na próxima semana, na terceira rodada do retorno, a décima rodada da Série D, com mais informações para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!